Estamos aqui mais uma vez para mais um programa Momento Histórico dentro do TV Loas, canal TV Loas. E dessa vez nós vamos falar sobre a pedreira de Mongaguá, a importância dessa pedreira para a cidade e para a região. A ferrovia chegou aqui nessa região de Mongaguá em 1913. Foi instalada a ferrovia precariamente, apenas os trilhos e os dormentes, e não tinha as pedras que davam aquela sustentação. Os trens carregados de banana, que na região aqui era produtora de banana, era a monocultura inclusive de Mongaguá, muito pesados. Afundava os trilhos e isso causava um transtorno muito grande, porque o trem que vinha de socorro vinha de Santos. Até ele vinha fazer o conserto, voltar, parava tudo, ficava às vezes o dia inteiro parado o fluxo da ferrovia. precisava se encontrar pedras na região aqui, né? O Sr. Olindo Tamanini, ele tinha ali na região onde é a pedreira hoje, não era pedreira, era uma plantação de banana, era um bananal. Certa vez um raio atingiu o bananal e desceu toda aquela terra com as árvores tudo para baixo e foi encontrado pedra acidentalmente. Então foi criada, a Sorocabana criou uma pedreira ali no final da avenida, que leva inclusive o nome do Sr. Olindo Tamanini, criou a pedreira e dali começou então a extração da pedreira e para colocar as pedras, para pedreculhar o leito, né? E o problema seria a eletricidade, não tinha eletricidade aqui suficiente para manter a pedreira. Então a Sorocabana criou uma usina atrás da serra ali do Aperovu e começou a fornecer eletricidade para a pedreira. E dessa maneira veio eletricidade também para Mongaguá, mas funcionava também só no momento em que a pedreira não estava usando essa eletricidade, né? Mais para frente, aquela outra pedreira que é na estrada do Poço das Antas começou no funcionamento também. E trouxeram então de Assis o Sr. Antônio Silva, que ele já tinha pedreiras lá em Assis e junto com ele, do pessoal de Assis, veio muita gente que vocês conhecem hoje, inclusive o ex-prefeito Cassimiro, que foi quem passou a administrar essa outra lavra da pedreira de Mongaguá. Então, para vocês verem a importância que tinha a pedreira, porque o que aconteceu? Pegou muita gente para trabalhar, muita gente veio da região de Sorocaba, muita gente veio da região de Assis, fizeram aquele acampamento que antigamente era a Rua das Marrecas, hoje é o Antônio Pereira de Oliveira, Manoel Pereira de Oliveira, eram aquelas casinhas de madeira que eram dos funcionários da pedreira. E uma certa vez teve um acidente também muito grave na pedreira, tocava-se a sirene, quando era para todos os funcionários descerem das pedras, aqueles furos que eles faziam para inserir a dinamite. Um outro acidente também, só que dessa vez, um acidente com raio, só que dessa vez negativamente acertou ali os pavis e precipitou as explosões antes. E isso, alguns funcionários faleceram, outros ficaram gravemente feridos. Posteriormente fizeram ali, hoje quem passa ali no final da rua Olindo Tamanini, e vê, tem uma igrejinha ali, que foi erigida em homenagem a esses, essas pessoas que morreram. E a eletricidade vinha para a pedreira, à noite ficava somente a estação ferroviária iluminada. Essa história nós já contamos aqui, por ser a estação ferroviária o único lugar que tinha luz à noite, e Mongaguá ali era o lugar de encontros, de namoro, de tudo que acontecia. Então, vocês veem hoje a importância que tem essa empresa, que ainda hoje é gerida, pelos descendentes do ex-prefeito Casimiro, e é talvez a mais conhecida e a mais importante empresa de Mongaguá na história. Na próxima quinta-feira, nós vamos pegar mais um trechinho da história de Mongaguá, sempre vídeos curtos, e até a próxima. Obrigado. Obrigado.